Na Rua da Picota, em Viana do Castelo, encontramos a Orivezaria Carvalho com mais de dois séculos de existência, um feito que se assume cada vez mais raro. A verdade é que não é comum haver um estabelecimento com tantos anos a laborar, na mesma atividade, numa cidade como Viana do Castelo, com tanta tradição no ouro, e que naturalmente para nós e para mim em particular é uma honra estar aqui e poder representar os meus antepassados também e mantendo-me fiel aos princípios que regem esta casa. E naturalmente também espero que no futuro não tenha que ver estas portas fechadas, já que também trabalho com afim para que isso não aconteça e estamos a tratar de que as gerações seguintes da nossa família possam continuar com o legado. Aberta desde 1809 e a trabalhar de forma ininterrupta, a Orivezaria Carvalho é o estabelecimento comercial mais antigo de Viana do Castelo e a Orivezaria mais antiga do país. Temos aqui até episódios ainda engraçados, que as pessoas nos tratam por Sr. Carvalho, já habituadas de outras gerações a chamarem-nos assim. Como já disse, nem sequer Carvalho tem o nome, já nem o meu avô tinha, mas esse legado continuou, as pessoas habituaram-se a tratar-nos assim e há pessoas realmente já com alguma idade e as gerações já seguintes que vêm aqui e que se mantêm fiéis ao nosso estabelecimento. Para Luís Leão Pinto, o sucesso da Orivezaria assenta sobretudo em dois fatores. Confiança e tradição, creio que serão as palavras que melhor nos caracterizam. Temos feito muito por merecer a confiança dos nossos clientes, trabalhámos afincadamente, tentámos adaptar à nova realidade, mantermos fiéis aos nossos princípios e a tradição, porque Viana é uma cidade de tradições, uma cidade que, principalmente no ouro, sempre se manteve fiel e nós temos a honra também de estar aqui presentes nessa festa e vestir também essa camisola. Mais do que um estabelecimento comercial, a Orivezaria Carvalho, com mais de 200 anos de existência, é parte da história da cidade de Viana do Castelo.